Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu fui desafiada pelo canal da Silene Cáticos a falar sobre as plantas tóxicas, as plantas que nos fazem mal e as plantas que nos fazem bem. Esse desafio que lançou foi a Léo, do canal Léo. Léo, parabéns por esse desafio, para conscientizar as pessoas, foi muito bom para que as pessoas saibam que apesar da gente amar as plantinhas, a gente tem que ter cuidado também com o que pode acontecer, devido que as toxinas que as plantas têm e que podem prejudicar tanto as crianças, os animais e até a gente mesmo que lida com elas, né? Com esses tipinhos que eu digo, essas coisinhas fofinhas aí que eu falo, né? Essas coisinhas lindas aí. E é isso gente, a primeira plantinha que eu vou falar sobre as toxinas que elas produzem é as amilcuca. As amilcuca, gente, possui uma seiva leitosa, ela é muito tóxica, é tipo um átex, né? Irritante, pode causar lesões cutâneas na pele, pode causar náuseas, vômitos e outras doenças mais, gente. Lá no finalzinho eu vou contar uma história para vocês que aconteceu quando eu tava mexendo em uma plantinha. por enquanto eu vou mostrar para vocês como tá a minha amilcuca, olha, o que tem de bela, tem de perigosinha para as crianças e para os animais, não é isso? Essa é a minha amilcuca, gente, fofinha, toda linda, olha para isso. Vamos lá que eu vou mostrar a vocês outras plantinhas, mas antes, gente, se vocês puderem, vão lá no canal da Silene Cactus, tá bom? Conheçam lá os vídeos dela, ela tem cada cacto maravilhoso, uma coleção imensa de cactos e vocês vão amar. O canal da Léo, gente, também, a Léo é uma fofa e mais uma vez eu parabenizo a ela por esse belo desafio. A planca calanchói, calanque, calan, como as pessoas quiserem pronunciar, né? Contém componentes que podem produzir irritação gastrointestinal, bem como toxicidade no coração, gente, podendo afetar o ritmo cardíaco, os batimentos também cardíaco e isso leva a pessoa até a morte. Nossa, quanta coisa, né? Nós amamos as plantas, nós não temos ideia, gente, do que algumas plantas podem prejudicar a saúde da gente, mas é só a gente ter cuidado, a gente observar crianças, até a gente mesmo, quando estiver cultivando elas, né? Não passar a mão nos olhos, né? Os animais, como eles gostam de masticar, como eu expliquei há pouco, a gente ficar sempre observando eles. Essas plantas, essas plantas que têm sementinhas também, gente, a gente tem que observar muito, que é um prédio, é, é, como é que dizem, é um dano, né? É um dano total à saúde dos nossos bichinhos e das nossas crianças. Essas eufórbias, esses cactos também fazem muito mal à saúde. Por quê? Porque elas produzem um leite e esse leitinho, é, uma vez, deixa eu contar só para vocês entenderem. Uma vez eu estava numa festa e eu não tinha noção assim, né? Eu estava com meus irmãos e tudo e eu não tinha noção do que poderia acontecer. Vocês sabem, gente, criança é inocente, às vezes. A gente tem que educar as crianças para que não maltrate as plantinhas, né? Da gente. E aí eu peguei, fui, tirei uma folhinha de um cacto, brincando assim. Aí aquele leite se esparramou, eu fui, passei no corpo. No outro dia eu estava com a pele toda queimada, mas foi do leite da planta. Aquele leite é horrível, gente. É prejudicial mesmo à saúde. Eu fiquei mais ou menos uns 15 dias como que estava com a pele queimada, como que eu tinha me queimado. Mas foi devido o leite, entendeu? Então os cactos também nós temos que tomar muito cuidado. Aqui em casa eu não tenho muitas plantas medicinais, né? Mas essa que eu tenho eu vou mostrar para vocês. Eu tenho essa babosa, né? Essa babosa aqui eu chamo de maloe, né? É muito bom para o cabelo, você fazer massagem, né? Massagear o cabelo. É muito bom. É medicinal, é uma planta linda em medicinal. Olha, gente, como ela está linda. Eu ganhei uma mudinha, deixei aqui nesse vasinho aqui. E olha como ela está crescendo. Se ela estivesse no chão, ela ia ficar mais bela ainda. Mas como eu não tenho espaço, eu deixo ela aqui nesse vasinho. Ela não toma sol. Ela, gente, tem uma pruína também. Olha, vendo? A babosa também tem pruína, que é o pó, né? O pozinho que fica aí nas plantinhas. A gente fez até um desafio falando sobre as pruínas da planta. Vou mostrar para vocês mais duas plantas que fazem bem para a nossa saúde. Gente, a outra planta que eu tenho aqui, que é medicinal, é o bodo. Olha como está lindo. O bodo é uma planta fácil de se propagar. Ela serve para fazer chá, para você que está com problema no estômago, problema de diarreia. O bodo é uma planta medicinal muito boa. Você toca nela assim, sente o cheirinho maravilhoso do bodo. Essa é uma das plantas também que eu tenho aqui em casa. Eu tenho lá em cima também o hortelã, que eu esqueci de mostrar a vocês. O hortelã a gente usa aqui em casa para frango, para feijão, para fazer comidas. E é isso aí, gente. Se vocês puderem, vão lá no canal da Selene Cactus, tá bom? Se inscreve lá, ativa o sininho, assiste os vídeos dela, vocês vão amar, tá bom? Obrigada, Selene, pelo convite. Espero que você goste do desafio, tá? E vou desafiar, gente, alguns canais para mostrarem as suas plantas tóxicas que fazem mal e as plantas que fazem bem. Eu vou desafiar o canal a Joné de Orquídeas Cactus Suculentas, a Sandra Ferraz, a Daiane Amorim e vou desafiar também um canal novo para mim, que é o canal Meu Pedaço de Jardim. Antes disso, gente, deixa eu mostrar a vocês também, olha, essa aqui é a Bezetacil, a folha da Bezetacil, olha, tá vendo? Ela é medicinal também, essa planta vermelhinha aqui, olha. Tem um cheirinho mesmo, gente, um cheirinho da Bezetacil, tá bom? Beijo no coração de todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.